Música Vou mostrar pra vocês um dos rios menores do Brasil Um dos menores da América Latina E se não me engano é o segundo do mundo Que é o conhecido Rio Zazu Agora é o terceiro É o terceiro gente E a gente vai mostrar pra vocês Vamos aqui A gente tá pegando estrada Vou mostrar pra vocês um pouco das estradas A gente vai diretamente Não diretamente pro Rio Zazu A gente vai mostrar primeiro pra vocês Outros banhos Outros boneários Lindo, maravilhoso Água cristalina Direto da fonte Vou mostrar pra vocês Olha aí pra você ver a estrada Música 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 Vai pessoal Pessoal os turistas aí Estão indo pro Rio Zazu Estão aí em torno de 2km De distância do Rio Zazu A van quebrou aqui Estão indo caminhando São turistas indo pro Rio Zazu E a gente vai seguir Estão indo pra cidade Aurora A gente vai em outros boneários Pra depois a gente voltar Depois a gente voltar Pro Rio Zazu Depois vou mostrar a beleza do Rio Zazu Pra vocês Olha aí Vamos nós pegar a estrada Música 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 Ó pessoal A gente tem uma coisa Que eu observei na cidade aqui Que é um recado aí Pro gestor do município Que a gente quer ir pros banhos Precisa de ter mais sinalizações A entrada A gente tá um pouco perdido Não sabemos onde é a entrada Dos banhos Mas a gente vai pedir informações aqui E jazinho A gente mostra aqui O caminho Opa Bom dia Amigo Como é que faz Me ter acesso aqui Pra ir pro aquele boneário aqui E se eu descer nessa aqui E se eu descer nessa aqui Também dá certo Mas por aqui é melhor Então tá Vamos pegar aqui Então tá joia Opa Obrigadão Um abraço Olha aí Tu viu o pix do homem ali É uma enxada gente Viu Vocês fica aí O pix do ré É uma enxada Vamos lá pedir informação Que a gente não conhece O município não coloca Uma sinalização Uma placa Aí tem que adivinhar Vamos lá Pessoal Com muita luta A gente conseguiu achar A entrada da estrada Olha como é que tá aqui Já Vamos subir uma serra Mostra aqui Aqui ó Mostra aqui A minha câmera Aqui é a serra E a gente tá aqui No Barulho muito Porque a estrada Não tá legal Mas a gente vai Ir aqui devagar A gente vai andar Bora mais devagar Acompanha a gente aí Acho que uns 15 Mas tudo bem Olá pessoal A gente acabou de chegar Aqui no boneário Aqui ó Aqui você vê os pessoal Aqui ó Deixa os carros aqui Aí é onde a gente tá Na parte de estacionamento Joga uma bolinha ali Futebol E a gente vai mostrar A água pra vocês Acompanha a gente Tá no boneário aqui É uma paisagem linda Maravilhosa Acompanha mais nós aí Mora Já assim vou mostrar pra vocês A beleza desse lugar Com uma água maravilhosa Gelada E Bom pra banhar Gostou as águas boas Mas Tem muitos boneários Vamos lá Acompanha A gente tá aqui ó Tá nos boneários Aqui no Rio Azul E a gente vai Olha a cachoeira aí Maravilhosa E a gente vai Tomar um banho Mora mais eu Maravilhosa essa água Linda maravilhosa Bora banhar mais eu Cadê o Arthur lá Lá em cima Estamos girando aqui Olha o cubano ali E aí pessoal Se vocês gostaram Do banhar mais eu Na água maravilhosa Olha o cubano ali E aí cubano Tudo bem De onde os lábios Não compreendam Cansado Olha lá o Arthur É uma água maravilhosa Gelada Olha lá Tá lá tomando banho Olha lá Lá vem ele Gente vocês precisam Vim aqui Em Aurora do Tocantins Vim aqui no boneário Olha ele aí ó Olha aí ó Olha É muito gostoso O cabelo tá bagunçado Mas faz parte Olha aí ó Quem tem cabelo grande E aí E aí gostou De aí Gostou daqui De Aurora do Tocantins Bom demais Fala aí Muito bom Recomendo Venho aí Com medo Vem aí Vem Vem pra cá Que é maravilhoso É isso aí E a gente dando uma volta Em vários boneários E a gente tá nesse lindo boneário Maravilhoso É Eu queria que vocês aí É Vai ter a parte 2 A gente vai em outros boneários Vamos no boneário Sonho Meu A gente vai lá No Sonho Meu E é o seguinte Mete o dedo no like Compartilha Fica de olho Vou mostrar E ainda tem a segunda parte E a terceira parte Que a gente vai tá lá no rio No rio Azul É No rio Azul É o menor rio Da América Latina E o segundo maior Menor do mundo Eu vou mostrar pra vocês No segundo episódio Tamo junto Mete o dedo aqui no like E se inscreva aí gente Beijo E se inscreva aí